Assembleia Legislativa otimizou seus serviços nesses últimos dias, nesta quinta-feira e também teremos na terça que vem e quarta-feira a última sessão. Depois, essa Casa de Leis vai dar uma pausa, vai entrar em recesso legislativo por um período aí, só vai voltar com sessões em agosto. O presidente Max Russe fala desses detalhes, o fechamento vai ser principalmente para desinfecção. Isso, nós estamos fazendo mais sessões, os deputados estão trabalhando mais nesse período e aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma desinfecção na casa, com isso vamos fazer o fechamento nesta semana, mas vamos continuar fazendo as audiências, fazendo atendimento, serviço normal. Nós estamos com vários casos de Covid, essa foi uma orientação que a gente recebeu e como os trabalhos e os projetos estão todos sendo votados e serão todos votados até a data do dia 30, nós teremos condição de fazer esse trabalho dentro da Assembleia, pensando nos nossos servidores e também na população em geral que procura constantemente a Assembleia para todo tipo de atendimento. O balanço das sessões realizadas nesta quinta-feira aqui na Assembleia? Não, foi bastante positivo, projetos importantes como o auxílio, a continuidade do auxílio para os servidores da saúde que estão na linha de frente, que estão atendendo o Covid e esses servidores que fazem esse grande trabalho e vários projetos, projetos da educação que chegou aqui do Governo do Estado, que foi aprovada em primeira, várias pautas importantes que foram debatidas, projetos aprovados pelos deputados, vários projetos aprovados e foi uma sessão bastante produtiva, como também será na próxima terça-feira e na quarta nós faremos uma sessão de vetos, vamos votar todos os vetos, tem vários vetos represados que já deu o seu prazo e nós vamos fazer a votação dos vetos na próxima quarta-feira. Quais são esses vetos principalmente, presidente? Tem mais de 30 vetos, estão dentro de todas as ordens. Tem dois que são os que mais estão chamando a atenção dos deputados, que é o da energia solar, o veto da energia solar e também o da educação, da vacinação dos alunos. Então, esses dois que estão chamando mais a atenção dos deputados, mas são mais de 30 vetos e nós queremos votar eles ou manter o veto ou derrubar o veto na próxima quarta-feira, dia 30. E isso voltado para os aposentados e pensionistas? Não, esse projeto não chegou, né? Esse projeto não chegou na casa, está no Conselho da Previdência, infelizmente está ainda lá no Conselho da Previdência, teve alterações, mudanças e a gente espera que o mais breve possível saia do Conselho, venha à Assembleia porque nós queremos aprovar o projeto para dar isenção dos doenças incapacitantes e também é aquele limite que já foi discutido com o governo de torno de 3, 3, 300, de isenção a todos os aposentados do Estado. Então, apertar o ritmo, terça e quarta, depois fecha somente em agosto para abrir concessões? Não, concessões. Vai ter audiências públicas, terá reuniões, terá eventos, enfim. Nós teremos com muita cautela, com muita restrição, seguindo as medidas de segurança, as sessões, porque as sessões acabam não tendo como você fazer um controle. Você tem que deixar liberado o acesso, hoje teve, inclusive, várias pessoas visitando a sessão, é público, a gente transmite também pela TV Sembréia, pela rádio, mas não pode se limitar o acesso. Então, não vai apenas, somente não vai haver as sessões, mas o atendimento e o resto dos trabalhos dentro da casa acontecerão de forma normal. Algo mais, deputado, o que o senhor gostaria de ressaltar aqui ao nosso telespectador do resumo do dia? Agradecer o resumo do dia, a grande audiência, sempre informando bem a nossa população, o meu amigo Roberto França, e dizer que a Assembleia está de portas abertas a todos os matogrossenses, aos cuiabanos. Nós precisamos, sim, prestar um bom trabalho ao nosso povo que nos colocou aqui para bem representá-los. Um abraço e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.